Tá certo. Dado cultural, sexta-feira chegou, maluco. Como diz o outro, sabe o que isso significa, Cabral? Nada. Nada. Mas literalmente nada. Quer dizer que, enfim, não quer dizer muita coisa. Nada, não quer dizer nada, maluco. Gente, vamos falar do nosso querido IBCBR, prévia do PIB, 2,41% de alta no primeiro trimestre, acima da expectativa do mercado. E, enfim, queria ouvir sua opinião, Cabral. Como que você viu esse dado aí de IBCBR? E até mesmo eu me lembro que ontem estávamos falando de algumas casas que estavam revisando projeção de PIB. Você falou, olha, talvez não seja tanta revisão assim. A gente até falava sobre o governo, o próprio Ministério da Fazenda, que talvez crescesse sua perspectiva para crescimento de 1,9% nesse ano. Mas você viu com ressalvas. Você colocou um asterisco naquele comentário. Vamos lá. Se você pegar o número de janeiro e considerar como uma verdade eterna até o final do ano, até o final do ano, o PIB subiria esse ano 0,57. Se você pegar fevereiro e considerar uma verdade eterna até o final do ano, dá 2,90. Eu lembro que esse número era 3,32 mês passado. Sim. Com as revisões, virou 2,90. E se você considerar março como uma verdade eterna, o PIB desse ano é 2,8. Então, o mais otimista que eu tinha visto até ontem era o governo federal com 1,9. E eu acho que depois o Inter com 1,5, se eu não me engano. E eu não vi qual foram as revisões para hoje. Eu só vi que a Débora estava comentando que a Bradesco revisou e você também, mas eu não vi o número, o número de Y para J, quanto era antes e para quanto ficou, entendeu? Só sei que teve revisão. Isso significa o seguinte, ou o mercado está fazendo conta errada ou a gente vai ter uma crisezinha entre abril e dezembro. Porque se a gente está com a raixa estatística de 2,8 e o PIB vai ser 1,5, numa conta de padaria, você teria que cair 1,3. Isso é ruim para caramba, maluco. E não está dando sinal disso, sabia? Eu não estou percebendo esse sinal de mega recessão para o ambiente econômico, não. Só vê os resultados do primeiro trimestre. Foi pior, mas nada pior para cair PIB de 1,3 entre dados que vão ser ainda divulgados de abril até dezembro. Então, eu acho que o pessoal vai começar a revista para cima. É claro que em maio até dezembro tem muita água. Mas a fotografia de hoje tem tudo para rever esse PIB para cima. Eu acho que quase todas as casas. Não pega o Focus devido ao horário, só 9 horas da manhã de sexta. Deve pegar o segundo Focus. O Focus que nós vamos comentar não dia 22, mas dia 29 de maio. Cabral, estava com uma perspectiva, ou pelo menos uma tendência de desaceleração do PIB nesse ano? Estava por causa dos juros, na verdade, já estava desde o final do ano passado. Teoricamente, o quarto trimestre já deveria ter sido ruim. Não foi tão ruim. O primeiro trimestre deveria ter sido ruim. Pelo IBC-BR, deu 2,41, que você comentou aí. E provavelmente deve vir na casa de 1,5, 1,20. Então, aquele papo, o efeito Banco Central não está chegando nunca pesado. O Brasil está a pouso suave. Literalmente, pô, suave, porque aquele papo, ah, não, vai ter recessão no segundo semestre ano passado. Não teve? Não teve. Ah, então vai ser ano que vem, porque aí o juros já bateu. Teoricamente, o primeiro tri, você vê dados aqui, ó. Primeiro tri, dados de IBGE, de serviços de varejo, de varejo de ampliado, não tem um mês negativo. De janeiro, fevereiro e março. São nove dados, três de serviços, três de varejo e três de varejo de ampliado. Dos nove, não tem um negativo. Tem zero, ok, mas não tem negativo. Então, a famosa economia se surpreendendo, sobrevivendo por vida própria, independente ainda do governo, entendeu? Aquele carro, o carro, se você não inventar muita roda, muita história, o carro está andando a 100, ele não vai parar a zero de uma vez. Ah, o motorista é bom, se a pista é livre, ele vai diminuindo velocidade. Só que, se diminuindo, não está acontecendo. Eu acho até, para nós brasileiros, uma notícia boa, né? Está perdendo tração mais leve do que nós acreditávamos ano passado. Cabral, sobre as revisões, aqui, eu tenho alguns números apenas, tá? Geralmente, eles revisam quatro, cinco meses para trás. Geralmente, eles revisam de quatro a cinco números, quase toda vez. Quer ver? Quatro, cinco meses soltos, assim. E tem uma série de revisões aqui, quer ver? Foram mais de cinco vezes, essa vez? Quer ver? Pode ser. Rapaz, acabou de... É assim, ao vivo saiu o número, né? Relaxa. E aí, a gente já... Revisões, aqui, ó. Fevereiro, em relação a janeiro. De 3,32 para 2,53. Então, isso que fez esse anual cair. Aí, de janeiro para dezembro. Deixa eu não ter a memória. Sai de 0,09 para 0,59. É, esse que dá os 57 de arrasto do ano. É. Aí, tem de dezembro para novembro, até de setembro para agosto, foi revisto. Realmente, dá uns 5,6. Quantos foram? É, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Realmente, todo mês é 5,6. Eu não sei se... Para trás sempre está muito certo, eles só olham os últimos seis, sei lá. Realmente, é 5,6 que eles mudam. Dois trimestres, né? É, dois trimestres móveis, né? Já tem... Está revisado, já está revisado. Mas esse aí, e o de fevereiro para janeiro, foi uma queda até 0,8, né? Ponto percentual de 3,32 para 2,53. É, revisão para baixo, né? Revisão para baixo. Já de janeiro para dezembro, uma revisão para cima. E março veio negativo quanto? Menos 0, vírgula? 15. 15. Que foi esse agora que é divulgado hoje. Isso. Menos 0,15. Eu perguntei ao Cabral essa história aí da tendência de desaceleração. Porque você falou, já tem um arrasto estatístico. Está desacelerando, mas precisaria desacelerar muito mais, né? Porque está 2,77. Muito bem no frio, né? Mas eu continuo dizendo, não vi ninguém acima de 1,90 da Fazenda. Não vi, pode até ter e eu estar desinformado. 2,77 para 1,90 é chão para caramba para a economia, mano.